Meu nome é Tatiana Oliveira, sou aluna de Iniciação Científica na UFG e vou apresentar o trabalho Eletrocatalizadores de Platina Estanho Exportados em Carbono na eletrooxidação do etanol em meio ácido e básico. Foi feito por mim, pelo Tarso Leandro Bastos, da pós-graduação, sob orientação do professor Dr. Flávio Comate. As células da combustível de etanol direto são dispositivos que transformam a energia química em energia elétrica a partir da oxidação do etanol no ânodo e da redução do oxigênio no cátodo. Algumas vantagens do uso de etanol são a produção em larga escala no Brasil, fácil transporte e armazenamento comparado com o hidrogênio, alta densidade de energia e baixa toxicidade se comparado com o metanol. Uma limitação é a oxidação incompleta do etanol, que necessita do uso de catalisadores, como platina, ou ligas de platina em metais menos nobres, como o estânio. pH do meio e a composição do catalisador e o mecanismo da reação influenciam diretamente na eficiência da célula. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade de nanopartículas de platina estânio como catalisadores nessa reação de oxidação, em meio ácido e em meio alcalino, e comparar com a atividade da platina pura. Foram sintetizadas nanopartículas de platina, suportadas em carbono, e platina estânio, suportadas em carbono, sendo que 80% em massa é carbono e 20% em massa são os metais. A liga é composta por dois átomos de platina para cada átomo de estânio. 35 microlitros de uma suspensão dessas nanopartículas foram aplicadas na superfície de um eletrodo de carbono e vidro para a análise eletroquímica, em que foi usado esse eletrodo como eletrodo de trabalho, um eletrodo auxiliar de platina, um eletrodo de referência de prata e cloreto de prata, e um eletrólito para o meio ácido. Ácido sulfúrico, 0,5 mol por litro e solução de etanol, e para o meio básico, hidróxido de sódio, 1 mol por litro e solução de etanol. Foi realizada voltometria cíclica a 50 milivolts por segundo no intervalo de potencial de menos 0,2 a 0,8 volts para o meio ácido e menos 0,9 a 0,1 volts no meio alcalino. Inicialmente, a platina pura apresentou maior atividade catalítica do que a liga de platina e estânio em ambos os eletrólitos, que apresentou um pico de corrente de cerca de 3 vezes maior do que para a liga. O potencial de início da reação em meio ácido foi de 0,4 volts para os dois catalisadores, e em meio alcalino foi de menos 0,73 volts para a platina, e menos 0,65 volts para a liga de platina e estânio. O efeito do envenenamento do catalisador foi observado após vários ciclos e foi mais acentuado em platina, pura e meio ácido, onde o potencial de início da reação passou de 0,2 volts para 0,4 volts no último ciclo. Esse efeito praticamente não foi observado na liga de platina e estânio em meio ácido, onde o potencial de início da reação continuou 0,2 volts do primeiro ao último ciclo. Esse efeito foi pouco observado em meio alcalino, porque existem espécies oxigenadas absorvidas na superfície do eletrodo. Essas espécies absorvidas favorecem a reação de oxidação do etanol. Já em meio ácido, é a presença de estânio que favorece a dissorção dessas espécies oxigenadas em potenciais mais baixos. Portanto, esses materiais apresentaram boa atividade eletrocatalítica em meio alcalino, devido ao potencial de início mais negativo. E o efeito do envenenamento quase não foi observado na liga de platina e estânio, porque a presença de estânio auxilia na dissorção de espécies oxigenadas que favorecem a reação de oxidação do etanol. Agradecimentos ao CNPq e ao Programa de Iniciação Científica da UFG pelas bolsas concedidas.